e aí pessoal beleza sabadão aí é dia de aproveitar e vim aqui na taf games e jogar aquele game bacana né é vou mostrar para vocês aí olha só os games que tem aqui são vários vários games né vários games mas o vídeo de hoje aí é mais pra falar sobre isso aqui ó né mostrar pra vocês ó que você vai focar né apertar pra tocar aí a promoção né primeira promoção aqui da taf games promoção artilheiros é quem fizer maior número de gols aí seja no pés 2020 no fifa 15 e em breve que vou estar adquirindo o fifa 23 é vai ganhar o primeiro lugar três horas grátis em qualquer console no ps4 no ps3 e no ps5 também né é o segundo lugar aí vai ganhar duas horas grátis no ps4 ou no ps3 terceiro lugar vai ganhar uma hora grátis no ps4 ou no ps3 pode ser sozinho aí ou com um amigo né a promoção aí vai aparecer até o dia 31 desse mês de agosto é o nível do jogo aí se você for jogar sozinho você vai ter que jogar no nível normal é com os times no mesmo nível né ou próximo não pode por exemplo você pegar aí um time de nível 5 por exemplo como o barcelona e jogar contra um vasco da gama um corinthians por aí entender tem que ser no mesmo nível ou próximo e jogar em dois ou seja se você jogar contra um amigo aí tem que ser praticamente é na mesma idade ou próxima né não pode por exemplo você ter 11 12 anos e jogar contra uma criança de 4 5 anos de idade entendeu e tem que ter no mesmo nível de time aí né ou próximo então aí essa é a primeira promoção aí é aqui da taf games é promoção artilheiros então vem jogar e o futebolzinho bacana além de você se divertir você vai ganhar ainda horas grátis né quem fizer maior número de gols aí primeiro lugar três horas grátis no ps4 ou ps3 ou no 5 segundo lugar vai ganhar duas horas grátis no ps4 ou no ps3 e o terceiro lugar vai ganhar uma hora grátis no ps4 ou no ps3 seja jogando sozinho ou com um amigo beleza então primeira promoção aqui da taf games venha curtir aí vários games bacana aí com os seus amigos e também ganhar horas grátis né isso que é legal bastante games variados aí já tá ali o fifa 15 tem papel de parede lhe deu do joguinho de corrida bacana o raio gente estudo e é isso aí então estamos abertos aí fim de semana é só chegar e curtir beleza então é isso aí vídeozinho curto aí para vocês falando da promoção aguardo vocês para vocês se divertirem aqui na taf games beleza então é isso aí